Ela respondeu para nós, e nós respondemos para nós. Estamos aqui sem casa do vovô, vamos entrar agora para responder a turma. Pode tomar para lá na moto. Rapaz, estamos em frente ao viveiro, que de manhã os nossos descanso é apreciar a natureza. Começou a gravar agora, você também. Para os idosos, cada dia que se passa, não se sentem mais jovens, mais fortes. Bom, meu nome é Paula, também faço parte do grupo. E eu vou falar uma das duas perguntas, que nós fizemos várias para ir. Vou falar duas. Bom, uma delas é qual a importância do trabalho voluntário para a instituição. Bom, a coordenadora me respondeu que o mais importante é ter uma pessoa certa para ajudá-lo, fazer um carinho e dar atenção, porque nem sempre há pessoas certas para fazer esse tipo de coisa. Bom, a segunda é a classe que mais ajuda. Não existe uma classe que mais ajuda. Nenhuma, então, seria a resposta. Eles mesmos é quem pagam as contas, tá bom? Os familiares, todos. Bom, os idosos aqui são felizes. Então, porque aqui eles têm uns cuidados melhores do que em casa. Porque em casa eles tratam do idoso, mas não do jeito devido. E também a gente tem que sair e deixar o idoso sozinho. E isso aqui não, aqui eles cuidam, não ficam sozinhos. Tem médico, tem enfermeiros, tem tudo isso. Não ficam sozinhos aqui. Aqui sempre, aqui eles brincam. Essa instituição foi inaugurada há mais de 20 anos. Essa instituição abriga mais de 70 idosos. E ela foi fundada por Irene Ferraz. E a mãe dela quis que ela inaugurasse essa casa. Pois quando a mãe dela era casada, o pai dela morreu nas ruas com um mendigo. Pois não tinha dinheiro para sobreviver. E através de muita luta que a Irene conseguiu construir essa casa. Pois começou com 13 idosos, depois foi para 5 idosos. Agora virou essa casa imensa com mais de 70 idosos. E eles não recebem ajuda do governo. São eles próprios que pagam água, luz, telefone. E atam com todas as despesas da instituição. E também tem a casa espírita aqui atrás. Que também ajuda contribuindo com dinheiro, essas coisas. E a dona Irã também cuida. E a água, e a luz, e o telefone são eles que pagam. E muitos jardins aqui, os parentes ajudam. Ajudam com essa despesa. É muito difícil vir alguém aqui e visitar os idosos. Raramente tem um voluntário aqui querendo ajudar, andar com eles, fazer carinho. E eles necessitam muito disso. E eles estão com uma tese. E vamos ver como é o dia a dia das crianças. E elas estão agora tomando banho. Fala alguma coisa, bebelinho 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 Não, não, não! Não! Não, vamos! Abre! Abre, senhora! Abre, senhora! Desce aí, sai daí! Com tão pouco podemos fazer o Natal de muitas crianças felizes. Abre! 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 E aí 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 E aí